O que acontece? Ai, calabão, o urso... Caminhão? O urso bate na gente dentro do ônibus? Dentro do caminhão? Eu acho que não sei mano, não sei não É, dentro do ônibus do carro Bate? Achei mais um carro aqui Um parque de plug, vou levar O osso tá voando agora